Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesta manhã, manhã de bênção, na presença de Deus, você está no canal, canal da família, canal Neoclércio Pedro, no Youtube, é isso aí, chegou a hora que você inscrevesse no canal, vocês que não são inscritos ainda, inscreva-se no canal, dê um apoio para nós, a recompensa vem de Deus para vocês, tá bom, aperta o nome inscrevesse, aperte o sininho para receber notificações, tá bom, é isso aí, a palavra do dia, meus irmãos, se encontra no livro do profeta Jeremias, abra a sua Bíblia para você acompanhar conosco, Jeremias 1º, Jeremias 1º, capítulo 1º, versículo 5, diz assim a palavra de Deus, antes que eu te formasse no ventre, eu te conhecia, aleluia, antes que saísse da madre e santifiquei as nações de Deus por profeta, então disse eu, ah Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança, mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, tudo quanto te mandar irás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, diz que ponha minhas palavras na tua boca, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, tua palavra é fiel Senhor, é digna Senhor, toda aceitação, oh meu Deus, oh meu Pai, fala com teu povo nesta manhã, fala com todos nós nessa manhã, que nada venha impedir o Senhor falar nesse dia, herdoe meus pecados, herdoe minhas falhas Senhor, passa o sangue de Jesus na minha alma e eu serei purificado para a glória de Deus, que nada impeça o Senhor falar, meu Deus, nesse dia, Espírito Santo da verdade, esclareça o mistério dessa palavra em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meus irmãos, a palavra do dia é esta, Jeremias, profeta, escolhido por Deus para ser profeta, sobre a nação de Israel, aleluia, na época de Jeremias, o reinado de Israel era dividido em dois reinos, reino sul e reino norte, Jeremias profetizou sobre o reino sul, aproximadamente uns 40 anos, aleluia, segundo os historiadores, louvado seja Deus, Jeremias foi um grande homem de Deus, Deus escolheu Jeremias para profetizar, para levar a mensagem para o povo, porque o povo estava corrompido no pecado, corrompido, aleluia, corrompido, pecaminosos, esqueceram do Deus de Israel, aleluia, e agora estavam fazendo a vontade de Deus estranho, Deus pagãs, Deus de outras nações, agora o próprio Deus levanta Jeremias, aleluia, para profetizar, para ser o mensageiro de Deus, aleluia, para ser a boca de Deus, para falar com o próprio povo, aleluia, o povo rebelde, glória a Jesus, e Jeremias, ainda moço, adolescente, muito jovem, aleluia, 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 Jeremias diz, eis que eu não sei falar, aleluia, glória a Deus, porque não é fácil, meus irmãos, pregar a palavra de Deus, muitos rejeitam, muitos desprezam, aleluia, 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 a palavra de Deus é poderosa, para falar com você neste dia, não despreze a palavra de Deus, porque Deus usa, que Ele quer, da maneira que Deus quer, Ele usa, cada um de nós, de uma maneira diferente, e o próprio Deus fala para Jeremias, Jeremias, antes que eu te formasse no vento eu te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei, o profeta, aleluia, o plano de Deus na vida de Jeremias, foi antes mesmo de Ele ser formado, antes mesmo de Ele ser gerado no vento a mãe dEle, antes de Ele sair da madre, o Senhor já tinha escolhido, o Senhor já tinha ungido, para ser um grande profeta, quando Deus chama alguém para fazer algo, aleluia, está chamada, ainda que você não queira, ainda que você se ache incapaz, quando Deus escolhe, aleluia, Ele capacita para fazer uma grande obra, Jeremias, escolhido por Deus, para uma grande obra com o povo de Israel, ele disse, ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei o falar, sou uma criança ainda, meu Deus, meu Pai, quantas vezes, aleluia, eu me sinto uma criança sem capacidade, mas quem capacita é Deus, no abrir da boca é Deus, que realiza toda a obra que Ele tem através de nós, através de vocês, cada um de vocês tem uma chamada especial, é, chamada especial, na vida de cada um, Deus chama para uma grande obra, cada um Deus usa, Deus usa, de uma maneira diferente, aleluia, Deus tem uma obra na vida de cada um de nós, uns Deus chama para pregar a palavra, outros Deus chama para louvar, outros Deus chama para profetizar, seu mensageiro, aleluia, aleluia, às vezes nós dizemos, ah, Senhor, eu não tenho essa capacidade, quem sabe você está dizendo, ah, Senhor, eu não consigo, consegue sim, foi Deus quem te escolheu, para ser profeta, para ser pregador da palavra, para louvar e agradecer o nome dEle, foi Deus quem te levantou para você fazer a obra dEle, então não temas, não tenha medo, aleluia, somente ore e peça a Deus para realizar a grande obra que ele tem na tua vida, aleluia, aleluia, glória a Deus, e o próprio Deus falou para Jeremias dizendo, aleluia, não digas eu sou uma criança, glória a Deus, porque aonde quer que tu irás, quanto eu te mandar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus, Deus vai fazer coisas grandes através de você, o nome de Deus vai ser exaltado através da tua vida, somente se coloque na posição, somente coloque-se na direção de Deus, diga ao Senhor, eis-me aqui Senhor, faça a tua vontade, me usa como canal de bênção, tu vai ser um instrumento de Deus, instrumento na mão de Deus, para a glória do Pai, oh aleluia, louvado seja Deus, não temas de antes deles porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor, oh glória, não temas, faça a obra de Deus, somente abra a tua boca santa, deixa Deus te usar, deixa Deus realizar uma grande obra, tu és o canal, um canal de bênção para transmitir aquilo que Deus quer falar, aleluia, abre a tua boca, e o Senhor é quem vai colocar, aleluia estendeu a mão, tocou na boca de Jeremias o Senhor e disse, eis que põe as minhas palavras na tua boca, oh glória é Deus quem coloca a palavra, é Deus quem usa a minha vida, a tua vida, não tenha medo, se Deus te escolheu agradeça a ele, faça a vontade dele, aleluia, os dias são maus, os dias são difíceis, aleluia, Deus está precisando de homens valente, igual Jeremias, para fazer a vontade dele, nesses últimos dias, Deus conta comigo, conta com você para você ser canal, para pregar a palavra, porque muitos esqueceram de Deus, o mundo esqueceu de Deus viraram as costas para Deus, viraram as costas para Deus, e precisam ouvir a voz do evangelho, para eles acordar, para eles saber que existe um criador, aleluia, é por isso que muitas vezes Deus se apalha o mundo com o escorna na vida, foi Deus, a mão de Deus, para despertar, muitos no pecado, muitos na sujeira, esquece de Deus, ai Deus, aleluia, toca, que enfermidade, aleluia, não deixe Deus tocar em você com enfermidade, reconheça que Deus é o teu salvador, e Deus é o criador que te criou, aleluia, nesta manhã, é manhã de aceitação, aceitar a palavra de Deus, aceitar o filho de Deus como salvador da tua alma, você que não tem igreja, você que ainda não, aleluia, está na igreja quer servir na Deus, quer servir a Deus, quer servir a Ele nesse dia, quer aceitar Jesus como salvador da tua alma, quer, se você quer aceitar Jesus como salvador da tua alma, diga assim, eu aceito, repita minhas palavras, eu aceito esse Jesus como salvador da minha alma, Jesus perdoe meus pecados, eu te aceito nesse dia, escreva o meu nome no livro da vida, joga o meu pecado no mar do esquecimento, aleluia, escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa entrar na cidade santa pelas portas, como cidadão do céu, aleluia, confirma minha salvação, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, vou orar por você, finalzinho da palavra, Senhor meu Deus, meu Pai, já oro por essa pessoa, que aceitou como salvador da tua alma, ô meu Deus, firma ela, firma ele, joga o pecado dela no mais do esquecimento, limpa a alma com teu sangue, Jesus, perdoa ela, perdoa ele, não importa a idade, perdoa Jesus, escreva o nome dela no livro da vida, ela possa entrar na cidade santa, como cidadão do céu, e cabeça erguida com os pecados, perdoado, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, eu abençoo cada pessoa, cada pessoa que está atento, Senhor, em ouvir a voz do evangelho, meu Deus, meu Pai, que misericórdia nessa manhã, trabalha de uma maneira poderosa, já abençoa os que são inscritos no canal, Deus, abre porta onde tem porta, já abençoa pessoas que estão ouvindo, a minha pregação, mesmo sem ser inscrito, Senhor, abençoa também, os que não são inscritos ainda, que vão inscrever-se ainda, Deus, abençoa em nome de Jesus, abre porta de emprego, porta de cura, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, finalzinho da palavra, chegou a hora de inscrever-se no canal, aperta o nome inscrever, ativa o sininho para você receber notificações, tá bom, quando eu colocar vídeos novos, você vai ser avisado pelo Youtube, tá bom, inscreva-se no canal, se inscrevendo-se no canal, você tá abençoando a minha vida, se assistindo o vídeo até o final também, se tá nos ajudando, deixa o joinha, deixa o seu like também, todos os vídeos que você assistir, deixa o like, o like tá abaixo do vídeo, tá bom, em nome de Jesus, você abençoa o nosso canal, Deus vai te abençoar grandemente, tá bom, é isso aí, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, todos nós dizemos, amém, fiquem todos com Deus, tchau pessoal.